Agora olha só, chefe de facção criminosa troca tiros com a PM e acaba morto no Madre Germana em Goiânia. Durante a ação, um policial militar acabou sendo atingido no braço. A polícia militar foi recebida a tiros. Esse era o colete que um dos policiais usava. Ele foi ferido no braço e graças à ajuda do equipamento, uma das balas não matou. Isso porque nesta quinta-feira, os militares do comando do policiamento especializado de Trindade, o CPE, após receberem denúncias de que um homem estaria andando armado no setor Madre Germana em Goiânia, foram até o local. Chegando lá, identificaram a casa do homem, entraram e deram voz de prisão, que foi desrespeitada. O policial atingido e o suspeito foram socorridos e levados para o hospital. O suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. De acordo com a polícia, o homem seria um dos líderes de uma organização criminosa atuante na cidade e possui uma extensa ficha criminal. Tem 20 passagens pela polícia. Dessas 20 passagens, 10 dessas passagens são por homicídio. Sete passagens por porte ilegal de arma de fogo. Dentro dessas passagens, ele foi preso com uma submetralhadora Uzi de fabricação israelense, uma arma de guerra. Em outra ocasião, ele foi preso também com uma pistola Glock, com kit rajado e um carregador de 30 munições. Uma arma com um poder de fogo muito grande. Na casa do suspeito, ainda foram apreendidos 4 kg de skunk, conhecido como a Super Maconha, avaliados em cerca de 40 mil reais, um revólver calibre .38 com 5 munições deflagradas e dinheiro.